tudo bem então hoje a gente vai fazer o acabamento da peça tá então é o seguinte é ali no modelo vocês vão fazer de altura 77 centímetros está contendo aqui seis motivos ok são 13 elos de ponto alto aqui ó 12345 e assim até completar 13 elos de argolinhas aqui de ponto alto tá bom como eu passei pra vocês no primeiro vídeo então tá você fez lá 77 centímetros se você quiser menor você vai diminuir até esta carreira aqui onde tem uma bolinha tá então quando tiver uma bolinha você para tá aí você vai virar a peça e vai espelhar vai fazer a mesma coisa o mesmo ponto vai fazer do mesmo tamanho tá bom então se vocês podem fazer é por exemplo usar né como bolero né ou mãe chat que tenha botão tá eu vou passar pra vocês aqui como fazer a parte do acabamento aqui na parte de cima e aqui na outra lateral tá e uma das laterais vai ter casinha de botão a outra não a outra onde você vai colocar os botões ok então é isso vamos lá então aqui vou fazer uma duas três correntinhas tá então aqui nessa primeira junção eu faço um ponto baixo agora vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas vou vir aqui na segunda junção tem uma e aqui na segunda tá e faço um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui na segunda junção eu faço um ponto baixo eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui na segunda junção eu faço um ponto baixo tá então aqui tem uma aqui na segunda ok sempre vou pular uma um dois três quatro cinco aqui tem uma aqui na segunda eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco eu pulo uma aqui na segunda eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco pulo um aqui no segundo faço um ponto baixo um dois três quatro cinco eu pulo um aqui no segundo um ponto baixo tá um dois três quatro cinco aqui eu faço um ponto baixo 12345 aqui eu faço um ponto baixo 12345 aqui onde tem a bolinha eu faço meu ponto baixo então dá certinho tá vendo ok agora vou fazer aqui a parte de cima tá vou fazer 12345 bom pode aprender aqui assim dessa forma tá mas eu vou aprender aqui na correntinha tá bom então aqui o ponto 12 aqui na terceira correntinha aprender aqui com um ponto baixo exatamente para não sair do lugar só isso mas se você quiser fazer assim diretamente você pode fazer agora vou fazer uma duas três correntinhas então aqui vou fazer a mesma coisa 12 aqui no terceiro faço um ponto baixo 123 correntinhas vem aqui na argolinha e faço um ponto baixo aqui eu continuo três correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo 123 aqui eu conto 12 aqui na terceira eu prendo com um ponto baixo 123 quanto 12 aí pode ser que na terceira também tá faço um ponto baixo ok é aqui eu continuo três aí eu conto 12 aqui eu faço pra ficar igual aqui tá 123 quanto 12 aqui na terceira um ponto baixo deu pra entender assim olha só 123 cheguei aqui na argolinha faço um ponto baixo 123 aqui na argolinha o ponto baixo 123 aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ó pra ficar igual tá então aqui eu conto 12 aqui eu faço o ponto baixo duas correntinhas tá que eu faço ponto baixo uma duas três aí ponto 12 aqui no terceiro passa aqui o ponto baixo e aqui tem meu nozinho tá vendo quer dizer onde eu terminei né a peça tá aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco ok aí eu vou virar tá e vou fazer na mesa no mesmo lugar que eu fiz aqui ó nesta carreira então olha só vou mostrar direitinho aqui pra vocês eu fiz aqui ó ponto baixo bem aqui na junção da bolinha tá então aqui ó se fazendo aqui tem outro bolinha né e aqui tem a outra bolinha então é aqui que eu vou aprender bem onde tem a bolinha e vou seguir fazendo a mesma coisa tá aqui eu faço cinco correntinhas para virar é que continua fazendo cinco correntinhas 12345 aí eu pulo uma junção e nasci na seguinte eu faço um ponto baixo 12345 correntinhas eu pulo um como seguinte e faço um ponto baixo ok deu pra entender até aqui é facinho né então chegando aqui no final eu vou fazer uma duas três correntinhas aqui no último ponto eu faço um ponto baixíssimo baixíssimo ok agora eu vou bom no meu caso eu vou fazer até aqui tá vocês não vocês vão seguir fazendo aqui porque lembra que aqui está espelhado né então vocês vão seguir fazendo tá vocês vão fazer circular que é mais fácil tá bom se não quiser faz carreirinha de ida e volta tá então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui tá então olha só nesse ponto baixo eu vou fazer um ponto baixíssimo tá faço 123 correntinhas aqui dentro dessa bolinha passo um ponto baixíssimo passo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo passo uma duas três correntinhas aqui nessa bolinha um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom quando eu chegar aqui em cima eu venho mostrar pra vocês tá então aqui eu fiz as três correntinhas tá bem aqui nessa argolinha faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas olha só eu venho aqui ó eu venho aqui ó tá na parte de cima já tô aqui nessa parte tá então aqui eu fiz as três correntinhas tá então aqui eu aprendi onde faz a viradinha tá aí eu vou aprender aqui ó na argolinha já fazendo aqui de cima tá e aqui eu vou continuar fazendo ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e o ponto baixíssimo na próxima argolinha 123 a cordinha que tá demais né aqui na próxima passa um ponto baixíssimo 123 no próximo ponto baixíssimo e assim que eu vou fazendo tá olha só aqui vai ficar arredondado tá bom dessa forma aqui tá então aqui ó cheguei na viradinha vou fazer aqui na viradinha tá o ponto baixíssimo ok faço 123 e vou virar a minha peça agora vou trabalhar nesta parte aqui tá tá então aqui na viradinha já fiz passo para o próximo arquinho e faço ponto baixíssimo tá assim desta forma tá bom pra ficar arredondado faço 123 aqui no mesmo faço um ponto baixíssimo tá bom desse lado aqui já tá terminado tá vai ser somente assim então esse lado aqui é onde vai os botões tá e aqui nessa parte onde vai ficar as casinhas do botões então aqui olha só pra fazer a casinha eu posso fazer assim ó um dois três quatro correntinhas uma laçada aqui no ponto baixíssimo então mas eu vou pegar aqui ó na argolinha tá vendo ó dentro da argolinha aqui ó tá bom e faço aqui um ponto baixíssimo e faço aqui um ponto baixíssimo tá bom então aqui pode ser a casinha para colocar o botão tá bom então aqui ó no ponto baixo eu faço o ponto baixíssimo baixíssimo tá bom 1 2 3 aqui eu faço um ponto baixíssimo 1 2 3 aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo tá bom então aqui é o seguinte tá por exemplo aqui vai ser um botão então você conta mais ou menos um tanto você faz outro botão você conta mais um tanto faz outro botão isso fica gosto de cada um precisa ser exatamente né por exemplo aqui eu pulo 3 então vou fazer um botão né às vezes fica muito junto às vezes você quer usar um tipo de botão por exemplo que é um pouquinho maior que o meu então quer dizer se for ficar muito junto vai ficar feio então quer dizer você vai separar um pouco mais aqui é só um exemplo que eu tô falando tá então aqui ó as argolinhas depende do botão você pode colocar mais correntinhas dependendo você coloca menos correntinhas tamanho do botão então você vai experimentar o botão aqui pra ver se passa nesse buraco se passa no buraco tudo bem se não passar você coloca uma ou duas correntinhas a mais tá bom então fica aí a gosto de cada um dependendo do botão que se for usar tá então aqui é só continuar fazendo um tanto né de argolinhas do jeito que eu fiz aqui embaixo tá ea casinha mais um tanto ea casinha mais um tanto ea casinha tá até lá no final então é assim que termina né esse acabamento tá bom então vocês fazendo essas duas carreirinhas pra fazer o término né aqui eu fiz ó três casinhas de botões pra vocês verem tá bom se vocês quiserem fazer gola vocês podem estar fazendo também vocês têm a opção de fazer um pouquinho maior aqui um desenho a mais tá por exemplo vocês fazem um dois três desenho aí do outro lado você não corta o fio tá você coloca aqui três desenhos aí aqui do outro lado vai colocar três desenhos tá e depois você vai fechar em círculo e vai experimentar pra ver se vai ficar bom a sua gola né bom se você quiser mais comprido você pode fazer bem comprido fecha em círculo depois dobra fazendo o número 8 né e dobra sempre colocar também fica legal usa bastante também né esses tipos de gola tá então olha só quantos centímetros ficou né aqui assim dessa forma que tá ele ficou com 17 centímetros ok eu já me dia aqui antes olha só eu 17 centímetros certinho tá eu não tô contando aqui onde tem a casinha senão vai dar maior tá aqui ó deu 17 centímetros ok se você quiser fazer um pouquinho maior você pode fazer aqui eu fiz com lãzinha então ele estica bastante aqui ó tá ele fica bastante tá bom então se você for fazer com uma gola fica bem legal se você quiser fazer um bolero agora para o inverno também fica legal se você quiser fazer uma sharp também muito muito bonito igual o modelo da revista né tá bom então é isso gente se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar aí embaixo que eu estarei respondendo se vocês quiserem algum pedido de algum ponto ou de alguma peça bem pequena pelo amor de deus pequena porque estou com um problema aqui pra poder gravar aí tá meio complicado tá bom e aí vocês podem estar enviando para o meu e mail que também está na descrição ok então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau